Os carros bateram de frente. Um dos veículos foi parar no acostamento da pista. Um acidente fatal que deixou três pessoas mortas. Duas delas estavam neste coça. Josimar Santos Ribeiro, de 20 anos, e o condutor Ailton Ferreira do Carmo, de 42, que foi arremessado para fora com impacto. As outras vítimas viajavam no Fiesta. Euside Freitas Guimarães, de 66 anos, ficou presa às ferragens. E só foi resgatada, já sem vida, com a ajuda dos bombeiros. O marido dela, de 70 anos, foi socorrido em estado grave e levado para o ponto de atendimento de governador Valadares. Ainda não foi possível confirmar o que aconteceu. Mas a polícia acredita que o motorista deste carro, que seguia no sentido do Espírito Santo, teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária e atingido outro veículo. Um congestionamento de quase três quilômetros se formou nos dois sentidos. O trânsito só foi liberado depois da retirada dos veículos e do trabalho dos bombeiros para cobrir com serragem o óleo que ficou espalhado pela pista.